A ópera, o empresário teatral do compositor austríaco Wolfgang Amadeus Mozart, abriu a programação de eventos Unicamp anos 50 para 2016 no Teatro Castro Mendes neste mês de março. A Orquestra Sinfônica da Universidade, juntamente com alunos dos cursos de graduação e pós-graduação do Departamento de Música do Instituto de Artes, interpretaram, em texto atual do diretor cênico André Saboia, o que se pode chamar de um encontro desafiador entre o belo e o comercial. Para Ângelo Fernandes, professor de canto do Instituto de Artes e coordenador do Centro de Integração, Documentação e Difusão Cultural da Unicamp, óperas proporcionam aos alunos uma vivência artística de alto nível técnico e musical. Como professor e como diretor para a Tempore do SIDIC, é uma oportunidade muito bacana, muito boa de poder estar participando dos 50 anos, da comemoração dos 50 anos, com a exibição desses espetáculos. Começamos com o Dom Giovanni, estamos apresentando o empresário e talvez tenhamos algumas surpresas pela frente. É uma oportunidade muito boa para a universidade, porque, embora a universidade tenha um curso de música já bastante consagrado no país, a universidade não tinha o hábito de montagens operísticas. E a gente está tentando, através do curso de canto, em parceria com o SIDIC, com a orquestra, em fazer óperas completas, usando a orquestra, usando os espaços, os teatros da cidade de Campinas e também o Teatro de Paulínia, para essas montagens. Isso traz para os nossos alunos um crescimento muito grande e uma perspectiva muito melhor no mercado de trabalho, que hoje em dia tem a ópera como seu carro-chefe. A professora Ítala Maria Lofredo Dottaviano, coordenadora-geral do Unicamp, anos 50, foi enfática ao elogiar o trabalho executado por Ângelo Fernandes e a maestrina da Orquestra Sinfônica da Unicamp, Cintia Liretti. Para a coordenadora, a dedicação desses profissionais faz com que os alunos e os músicos surpreendam a cada apresentação. Acrescentou ainda que outras apresentações estão previstas na programação, que segue até o próximo mês de outubro. Bom, é com muita alegria que nós reabrimos as comemorações dos 50 anos da Unicamp, também com uma apresentação da Orquestra Sinfônica da nossa Universidade. Estamos reabrindo o ano sinfônico da Universidade, o ano 2016, com a reabertura das comemorações. Nós estamos levando hoje um espetáculo também muito criativo. A ideia de montar esse espetáculo é original. Graças ao professor Ângelo Fernandes e ao SIDIC, nós podemos oferecer à Universidade e à cidade a continuidade desse trabalho belíssimo que vem sendo feito pela Universidade. Como eu acabei de falar com o professor Ângelo, ele está fazendo milagre com os nossos meninos. A Cíntia, nossa maestrina, também está conseguindo uma evolução muito bonita da nossa orquestra e nós temos certeza que em breve nós presentearemos a Universidade e a cidade de Campinas com mais uma ópera. Música 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 Música